Poucos dias para o início do Major, a fase de Challenges, a primeira fase do campeonato, CS2 com recorde de públicos nas últimas 24 horas e infestado de cheaters. E aí, o que tá acontecendo nesse jogo e o que vai acontecer nesse Major? Tem que hoje eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo no Constrike 2, no nosso CS. E galera, como de costume, gostaria de agradecer os últimos inscritos que estão se inscrevendo aqui no canal, dando aquela força, muito obrigado por todos os comentários, todos os likes, todo mundo que está escrevendo, todo mundo que é novo, se você é novo aí, seja bem-vindo. Vou agradecer aqui os últimos 10, como estou fazendo em todos os outros vídeos. Se você quiser ganhar um salve aí, não se esquece, se inscreve, deixa o comentário aí que eu vou estar lendo e te agradecendo, fechou? Gostaria de mandar um salve para o Matheus Azevedo, o Gabriel de SUSX, Triveratos, Giovana Oliveira, Matheus Lang, Icha de Samuel, Barry, GM e o Eduardo Chimaira. Muito obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, dando aquela força e aquela moral. E também gostaria de mandar um salve aí para os dois comentários que eu selecionei para esse vídeo de hoje. Lembrando, comenta aí que eu vou mandar um salve para você também. Gostaria de mandar um salve para o Rafael, muito bom, novo estilo de vídeo, Alesão. Espero que as pessoas curtam, pois é muito informativo o sucesso dessa nova fase. Tamo junto, espero que realmente vocês estejam gostando desse conteúdo aí de informação e de opinião também para vocês. E também gostaria de mandar um salve para o Mohamed, Alê sempre salvando a gente. Tamo junto demais. Lembrando, galera, que nenhum conteúdo vai acabar por causa desses vídeos. Esse vídeo aqui, querendo ou não, está agregando mais valor aí ao canal e para vocês também. Lembrando que esse canal eu quero trazer quanto mais completo sobre CS possível para vocês, beleza? Melhores momentos, clipes, highlights, falar sobre tudo que for possível aí. Falar sobre o CS e atualizar cada vez mais vocês que não tem tempo aí de acompanhar tudo do cenário aí. Beleza? Tamo junto. E galera, eu gostaria de trazer aqui uma matéria muito engraçada, né? Falando de cheats, o que está acontecendo bastante no CS2. Já acontecia no CSGO, mas não era infestado como está acontecendo agora no CSGO. Comenta aí se você está pegando muito cheater no CS2, velho. Tá absurdo. E tem um clipe aqui na página do Skins Monkey. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado por eles. Apenas um adendo que eu achei muito da hora de trazer e a clopar nesse vídeo aqui. Que seria uma reportagem de uma criança, né? Ela sendo apresentada por algum motivo. Eu não sei o porquê dessa matéria. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completinho aí sobre essa matéria dessa criança aqui. E o galera, o interessante dessa matéria é que a própria empresa que fez o jornalismo ou que fez a matéria em si não percebeu que o cara, que a criança que estava jogando ali, na verdade ela estava cheatando, né? Era um mapa de oficina ali. Não dá pra ver qual certinho que é. Mas ela simplesmente está fingindo ali que está jogando, né? Para as gravações. E ele está cheatando o radar lá, exportado todos os inimigos, né? É um mapa da oficina, é um mapa servidor offline. E é para você treinar a mira antes dos jogos. E ele está ali rodando, cheatando. E ninguém falou nada disso. E é muito interessante, né, galera? O primeiro clipe eu gostaria de trazer aqui do Monteiro Eric02 lá do Twitter, né? Me mandaram esse clipe. Ele falando assim, 8 mil horas no jogo para ter que aguentar isso. O maluco no meu time girando e o meu adversário também. O foda é que nem é casa isolada. É chegar nos 20 mil pontos. É isso, toda partida. Então, galera, comenta aqui. Você está próximo dos 20 mil pontos? Está acontecendo recorrente com você também? Muitos cheaters assim no jogo? Está muito, mas muito bizarro, velho. Ele mostra aqui o clipe, ele reportando, né? Estava no último round ali, o último ponto, né? O time inimigo, que era o map point do time inimigo. Aí ele mostra lá cheatando, matando. E, de repente, vem o inimigo matando também da mesma forma. Cara, muito, muito bizarro. Dá nojo de jogar o jogo assim, né? E o jogo batendo recorde de pessoas, de público jogando o jogo. Bizarro, né? E recente também, vocês me mandaram lá no Twitter. Para quem não me segue, vai estar aqui o arroba. Segue lá. Sempre eu interajo melhor com vocês. E vocês me mandam bastante coisa aqui, ideia para fazer os conteúdos. E mandaram o clipe do Saulo. Salve aí para o Saulão. O Saulão é muito god. E ele mandou, assim, um alô com o Strike. Bora querer arrumar esse anti-cheater aí. E ele mostra, né, galera? Onde está ali no Firu, na Inferno. Lá ele, hein, Saulão? Onde ele vê dois caras inimigos girando, girando. Simplesmente girando, girando, girando na frente dele. E é totalmente bizarro, né, galera? Porque eles juntam dois tipos de cheaters ali. Que era o cheater lá de girar, matar entre as paredes ali. E o cheater, o novo cheater aí que você mata com uma facada só. Para você que está vendo, é apenas uma facada. Mas pelo que eu vi e pesquisei sobre, esse cheater, ele consegue dar uma sequência de facadas ali. E se eu não me engano, são três facadas de uma vez só. Tipo assim, em sequências muito rápidas, em um período muito pequeno. Então, parece que ali foi uma facada só. Mas, na verdade, eu acho que foi umas três facadas ali. Ou até mais. Não sei confirmar isso para vocês. E teve uma página aqui do CS2 News, né? Que é o CS2 News Update. Uma página muito top lá no Twitter. Que ele fez uma pergunta de como está o anti-cheater. E eu repasso aqui para vocês. Como está o anti-cheater, os jogos aí para vocês. As partidas de Constrax que você está jogando no matchmaker normal, competitivo. Ou no ranking premier. Como está, se está infestado. Se realmente está funcionando ou não. Porque, galera, teve algumas pessoas aqui que mandaram aqui no post dele. E as partidas foram realmente canceladas. O anti-cheater funcionando. Detectou o anti-cheater ali na partida, na lobby da galera. E cancelou a partida. Isso é muito da hora. Mas, parece, pelo público que o CS tem, o anti-cheater está bem vasto. Está bem ruim aí. Para conseguir resolver todos esses tipos de problemas, né, galera? Queria falar também sobre o público aí que atingiu. Acho que foi 4 de março que o CS2 conseguiu atingir outro recorde aí de público. Foram quase 1 milhão e 500 pessoas jogando nas últimas 24 horas. Foi insano. Isso é muito bom para o jogo. Creio eu que foi por causa do Major aí, pela fase inicial do RMR Américas. Gaules batendo recordes aí. E, se eu não me engano, o Gaules bateu o recorde de maior público do RMR, do Major aí. Trazendo mais visibilidade para o Major. Isso é muito bom. Muito gratificante. Que a língua portuguesa aí está batendo recordes aí acima da língua inglesa. Isso é muito bom, né, galera? E lembrando que o último recorde aí do CS2 foi 1 milhão e 800 mil pessoas. Eu creio que foi bem no lançamento lá, que todo mundo era novidade. Todo mundo queria jogar e começaram a liberar as chaves e as entradas. Quem lembra disso, né, galera? O acesso para o Counter Strike 2 foi liberando aos poucos. Não foi para todo mundo. Quem lembra dessa época, comenta aqui também. E, galera, vamos falar de Major, né? Sobre a primeira fase aí, que seria o Open Stage, né? Opening Stage. Seria os Challenges. E lembrando que eu estou aqui com a colinha aqui para falar tudo bem certinho para vocês. Então, a primeira fase aí é o Open Stage. Os Challenges são times que conseguiram se classificar, mas não teve a maior pontuação no ranking Valve. para conseguir passar direto para os Legends, tá, galera? E lembrando que os Legends, se eu não me engano, eles passam direto para o próximo Major também. Que seria agora no final do ano, né? Agora não. Só no final do ano. Galera, os Legends são oito times já classificados. Eles ficam aguardando aí na próxima fase. Eles esperam esse Challenge passar aí todos. Lembrando, são 16 times agora no Challenge. E desses 16, apenas oito tem vaga aí para a próxima fase, que seria os Legends. Encontrando novamente, formando 16 times para começar aí os playoffs, os jogos, até chegar na grande final. A premiação de primeiro lugar aí é de 500 mil dólares. Eu acho, particularmente, uma premiação muito baixa para o maior campeonato de CS. Galera, eu sei que tem outros tipos de ganhos aí classificando para o Major, mas eu acho uma premiação muito baixa pelo tanto aí que a Valve lucra em cima do público, né? 170 mil dólares aí para o segundo lugar, 80 mil dólares para o terceiro e quarto lugar. E a distribuição do restante do prêmio aí de 1 milhão e 250 mil dólares aí vai até o décimo sexto lugar. Todo mundo que consegue aí chegar no Legends tem uma grana garantida. Isso é muito bom para todas as organizações, né? Fora o ganho dos sticks para os jogadores e organizações. Lembrando que nessa fase de challenge desafiantes, temos aí apenas 4 times brasileiros. É muito gratificante, lembrando que é apenas 5 vagas para Américas. Então a Complex pegou uma vaga e a FURIA, Legacy, Imperial e PEN conseguiram pegar 4 vagas. Isso foi muito bom. Vai começar no dia 17 o opening stage até o dia 20 desse mês de março. Os primeiros jogos já foram revelados e eu vou mostrar aqui para vocês e atualizar tudo certinho. Cloud9, Ecstatic e Eternafire e Demongol jogam nas 9 horas da manhã. Lembrando que é melhor de 1. Ence, Imperial e Apex e PEN jogam nas 10 horas da manhã. Nine Pandas contra Ankal, Heroic e Line Vision jogam nas 11. FURIA e Legacy e SAW e COI jogam no horário do almoço ali, meio-dia, beleza? Lembrando que vai ter mais um jogo aí dessas equipes depois das 2 horas, mais ou menos, tem um timezinho ali de 1 hora para descanso, de conversa, enfim, de reunião ali dos jogos, né galera? Para começar já outra fase no mesmo dia. E galera, as 8 equipes que já está esperando aí os próximos 8 adversários do challenge são Phase, Spirit, Vitality, Maus, Virtus.pro, Natus, Vincere, G2 e a Complex. Lembrando que quem conseguiu pegar a vaga dos Legends no RMR Américas aí, Endfury, Imperial, Legacy, PEN, foi o time da Complex, que eles foram o melhor pontuado aí no novo ranking da Valve. Se você não viu nada aí, eu vou deixar um card aqui em cima, o link na descrição, onde eu explico o ranking da Valve certinho para vocês, sem erro nenhum, beleza? Aí vocês conseguem acompanhar, entender aí sobre esse novo ranking da Valve aí para decidir o Legends agora nos próximos majors. Então galera, basicamente o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, atualizei vocês aí a próxima fase aí do major, o Legends também logo em seguida, os cheaters da Valve, recorde também que conseguiram bater aí, mesmo acontecendo muitos de casos de cheaters aí, querendo ou não, isso destrói muito o jogo, a comunidade de CS ao redor de todo mundo. Enfim, espero que você curtiu esse vídeo, não se esqueça, se inscreve, comente aí o que você achou, dicas e também ideias de novos vídeos aí, ou temas que você quer que eu fale aqui no canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho